Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. O programa Acima de Tudo Amor vai fazer pra vocês uma amostra diferente de muitos projetos que nós temos, de tantos projetos que nós já mostramos. Nós vamos ter orgulho de mostrar o que vem de um coração de uma pessoa que eu também como gestor, eu nunca imaginei que viesse de um médico da radioterapia, um projeto tão lindo, tão audacioso, tão diferente do que fugiu de mim mesmo a capacidade de imaginar que um dia nós poderíamos fazer o que nós estamos fazendo. Além de ter um grande centro de reabilitação, também ter uma fábrica de próteses. Imagina vocês a dimensão disso, porque vocês vão assistir nesses três blocos a conquista e aonde nós chegamos, numa área que jamais eu mesmo consegui imaginar que nós íamos ter esse projeto no corpo da instituição. E por isso, o criador de todos esses sonhos, a pessoa que lutou, a pessoa que idealizou, está aqui à minha direita, que é o meu querido amigo, doutor Daniel Marconi, que vai ser o meu entrevistado, que vai apresentar pra todos nós as virtudes, que nós somos o hospital mais completo em câncer na América Latina, um dos mais completos no mundo, por oferecer, inclusive, não só a reabilitação, como agora a doação, fabricando as nossas próprias próteses. Nesse primeiro bloco, vocês vão assistir ao começo da entrevista, nos três blocos, e vão ver também a apresentação que ele mesmo vai apresentar o orgulho que nós temos, do que nós estamos fazendo hoje em termos de reabilitação. Doutor Daniel, é interessante para as pessoas que não te conheciam, saber de onde que veio do seu coração essa vontade de você fazer o Hospital de Amor ser o mais completo hospital, inclusive, não só em tratamento, como em dignidade, em reabilitação de próteses. De onde que nasceu isso? Bom, antes de mais nada, quero agradecer. É um prazer e uma honra estar aqui, novamente ao seu lado. É um orgulho muito grande trabalhar numa instituição como essa. Bom, meu nome é Daniel, e como o Sr. Henrique estava dizendo e perguntando de onde que nasceu, eu acho que isso acaba se confundindo um pouquinho com a minha história pessoal. Eu nasci com uma deficiência física, eu nasci sem um pé, e desde então, obviamente que a minha vida está muito ligada a isso, primeiramente como paciente dos centros de reabilitação do país, como usuário de prótese, como enfrentador das filas aí do Sistema Único de Saúde, e às vezes até mesmo de convênio particular, que também não são a fila zero, né? E esse sonho surgiu há muito tempo atrás, e houve um casamento perfeito aí com a instituição, pela maneira como ela trata os pacientes, pela maneira, pela profundidade da relação que ela tem com o paciente, de amor, de carinho, e enfim, foi um casamento perfeito. Já havia, é importante ressaltar isso, que já havia um centro, uma unidade de reabilitação dentro da nossa instituição, já havia um corpo de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, uma equipe fantástica com a qual eu tenho muito orgulho de trabalhar, e o projeto Bela Vita... Mas não tão completa, e você sabia que ela faltava. Esse projeto, eu acredito que ele veio para trazer uma outra dimensão à reabilitação da nossa instituição. Então, para quem não sabe, por exemplo, no passado, a gente sempre teve muitas amputações, e acho que até a humildade do Sr. Henrique impede de dizer isso, mas algumas próteses para alguns pacientes eram feitas com o dinheiro da própria instituição, mesmo sem reembolso, e a gente... O projeto Bela Vita, novamente, ele veio para trazer a universalidade a esse direito de acesso à prótese que a gente tinha, em alguns casos selecionados. Houve um complemento de equipe, a gente contratou não só profissionais que já existiam, não só houve ampliação do corpo de especialistas que já existiam, como também houve a contratação de novos especialistas, como, por exemplo, o médico fisiatra, que é o médico especialista em reabilitação, médico ortopedista, especificamente para tratar da reabilitação dos pacientes, e uma série de conquistas aí que vocês vão ver ao longo do programa. Olha, nós estamos falando sobre esse tema porque nós tínhamos uma reabilitação normal, nada normal, fora do normal. Mas o que vocês vão assistir nesse bloco é que tudo isso passou a ser um centro de fora do normal. Ele é acima da média, ele é o que tem de melhor em qualquer parte do mundo. E eu me encho demais de orgulho de ver como é que Deus providencia as pessoas para fazer parte do projeto dele, o projeto chamado Hospital de Amor, porque o doutor Daniel é um rato terapeuta, não tem nenhuma formação em ortopedia, e teve a sensibilidade de ir profundo e dentro da essência dos valores mais profundo do que é a reabilitação e trazer esse centro de reabilitação que vocês vão assistir ainda nesse primeiro bloco. E no segundo bloco vocês vão ver a fábrica, como ele foi sonhador, audacioso de me trazer esse projeto da fábrica. Falar sobre esse projeto da fábrica, no segundo bloco, vocês vão ficar impressionados de ver como é que as coisas não são no nosso tempo e nem são da maneira que nós queremos, e nem no tempo que nós queremos as coisas. Mas quando você tem honestamente dentro do coração, Deus sabe que você vai ter no tempo dele essa oportunidade de realizar o seu sonho, que é o caso desse primeiro bloco, que foi aquele complexo que vocês vão assistir, do centro de reabilitação totalmente equipado, no maior nível de qualidade para isso. E agora, Daniel, nós vamos falar, apresentar, você fazendo a apresentação do centro de reabilitação, e no segundo bloco nós vamos poder mostrar para as pessoas como é que nasceu esse sonho audacioso que você veio com a proposta audaciosa de me pedir o direito de apresentar um projeto de 10 milhões em renúncia fiscal. E eu levei um choque com tamanha dimensão de um projeto para fabricar próteses para todos os pacientes, não só de câncer, mas pelo SUS, de uma maneira muito mais, de muito mais qualidade e com uma condição muito mais honesta de fazer a melhor para todos os pacientes, não só os nossos pacientes. Então vocês vão assistir nesse bloco, e no segundo bloco nós vamos voltar em seguida com a história, que é uma história muito bonita que eu posso contar, e vocês vão ficar apaixonados por essa história. Fiquem aí para o segundo bloco. Que é o centro de reabilitação. Nesse local o paciente passa pelas consultas multidisciplinares, que são o principal de um processo de reabilitação, com toda a equipe multidisciplinar. Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e toda a equipe que abrange o processo de reabilitação do paciente. E nesse momento a gente vai entrar para um dos componentes da reabilitação, desse processo de reabilitação, que é a terapia robótica. Vamos lá? Aqui nós estamos então na parte de terapia robótica para membros inferiores. Essa máquina é uma máquina, é um robô, é extremamente tecnológico, e ele serve para auxiliar pacientes que não têm as condições de suportar o próprio peso durante uma caminhada. Então, pela fragilidade da doença, ou pela quimioterapia, ou porque ficou internado muito tempo, ou porque ficou na UTI, ou mesmo por uma deficiência muscular ou neurológica, muitas vezes o paciente não é capaz de suportar por longos períodos o próprio peso. Então, essa máquina consegue tirar parte do peso do paciente, de tal modo que ele acomode dentro da sua própria limitação, dentro da sua própria capacidade, e de maneira gradual, dentro de um treinamento programado, ele vá se condicionando até que ele possa ter as condições necessárias para ter toda a condição de liberdade dentro de uma vida normal, de caminhada e de atividades da vida diária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, então, continuando dentro da terapia robótica, nesse ambiente nós nos encontramos na parte que faz a mobilidade dos membros superiores. Nós vemos aqui um equipamento que auxilia a condição de mobilidade do braço da paciente. Muitas vezes essa condição de mobilidade, ela está detrimental, ela não está nas condições ideais por conta do tratamento ou por causa do próprio diagnóstico da paciente. E o robô, então, auxilia dentro de um sistema interativo, dentro de um sistema virtual, a realizar essas atividades que depois ela vai poder transportar para a vida cotidiana dela. Ao fundo aqui a gente vê mais um robô para uma outra condição também muito parecida com essa que a paciente está treinando. E mais ao fundo os profissionais da equipe multidisciplinar do projeto, que fazem um trabalho muito bonito, um trabalho de muito amor, muito carinho com os pacientes. Música 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 Bom, e aqui nós estamos num ambiente que é antigo aqui no hospital, que é a parte da fisioterapia, onde já existe a reabilitação há muitos anos aqui no hospital, coordenada por profissionais altamente gabaritados, e com muito tempo de casa, e que agora está tendo a possibilidade de ter um upgrade com toda essa questão de compra de maquinário e contratação de novos profissionais com a vinda do projeto Bela Vita. O que a gente vê nesse ambiente é aquilo que eu considero mais importante dentro do processo de reabilitação, que é a atuação do profissional junto com o paciente. Então nós vemos que é um maquinário relativamente simples comparado às novas tecnologias que existem, mas como eu disse, nesse ambiente, nesse momento do processo que é o mais importante, aquilo que mais vale é o contato do profissional, é o treinamento físico, é o carinho, o amor, e toda a competência técnica que é transmitida diretamente para o paciente. Então a gente vê aqui ao fundo alguns equipamentos que podem fazer o treinamento dos membros inferiores do paciente, treinamento de marcha, como a gente também viu na oficina ortopédica, bicicletas ergométricas, e tanto para membro superior quanto inferior, a gente consegue já fazer esse treinamento, essa terapia, com o auxílio das máquinas e dos profissionais. E assim ficou pronto. Meu nome é Deiziane, sou fisioterapeuta da Fundação, meu 12 a 14 anos, e desde que eu estou trabalhando aqui no hospital, as crianças são contempladas após as amputações e elas são submetidas às próteses. Então desde que é diagnosticado o osteocircoma, o sarcoma de íon, que possam levar a uma amputação, a gente já vem trabalhando com esses pacientes para poder melhorar a qualidade de vida deles e consequentemente protetizá-los. Então os pacientes saem do nosso hospital, quando eles têm alta, já com próteses. E essas próteses a gente mantém as manutenções dessas próteses. Se o paciente, são crianças, se eles crescem, a gente troca essas próteses. E agora com a implantação do centro de reabilitação do projeto Pela Vita, nós também estamos oferecendo essas próteses aos pacientes adultos. Então a partir do momento que foi implantado o Pela Vita, todos os nossos pacientes que são submetidos à amputação, eles ganham as próteses e saem protetizados do hospital. Bom, aqui nós estamos então num outro ambiente dentro da fisioterapia, que é onde tem os bloques de tratamento dentro desse ambiente aqui de reabilitação. Nós vemos aqui uma paciente que está fazendo sessões de pré-seoterapia, que vai auxiliar também dentro desse processo, não só para ela, como para outros pacientes também. Dentro desses bloques que nós visualizamos aqui, são feitas algumas terapias que já existiam, como a pré-seoterapia, e algumas novas terapias. Por exemplo, a injeção de Botox. Nós hoje fazemos a injeção da toxina botulínica para alguns pacientes. Isso tem um condicionamento não só estético, como a maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir, como também funcional. A gente sabe que quando ocorre uma paralisia, quando ocorre algum distúrbio neurológico e muscular, mas principalmente neurológico, algumas partes do corpo sofrem contraturas. E o paciente sofre muito com isso. Então aqui nessas sessões, através de aplicações do neurologista e do fisiatra, a gente hoje consegue fazer o relaxamento dessa musculatura e melhorar a qualidade de vida do paciente. Além disso, dentro desses bloques também é feita uma outra terapia que tem auxiliado muito o paciente, que é o bloqueio neuroquímico da dor. Como que é isso? O médico, através de uma injeção, ele consegue muitas vezes bloquear um nervo que está transmitindo a dor oncológica, a dor do tumor ou a dor do tratamento, diretamente para as células neurais. Então através de um, como se fosse um bloqueio anestésico, é um bloqueio anestésico, a gente acaba oferecendo mais um tratamento no controle da dor para que o paciente então consiga completar o processo de reabilitação. Nesse outro ambiente em que a gente se encontra aqui, é onde a gente faz as sessões de turbilhonamento, de turbilhão, onde o paciente coloca o membro afetado dentro de um recipiente e através do movimento da água, através do turbilhonamento da água, a gente consegue então fazer uma terapia do movimento para esse membro. Novamente, friso que esse é um maquinário que a gente já tinha, ainda não instalamos os novos, mas foram comprados uma série de equipamentos de turbilhonamento que vão ser instalados numa nova estrutura que o hospital ainda está construindo. Assim que a gente tiver esse instalado, vamos trazer mais imagens também. Além dessa etapa do turbilhonamento, existem alguns equipamentos aqui, como o TENS e o FES, que fazem a estimulação neurológica e bioelétrica do membro, tudo isso auxiliando no processo da reabilitação. Volto a frisar que todas essas terapias existiam e as novas conquistas então que o projeto trouxe, muitas delas ainda estão para ser inauguradas, como, por exemplo, para o ano que vem, existe já consolidado um projeto de implantação de um serviço de cuidados oftalmológicos, de cuidados visuais. A gente sabe que o câncer incide sobre uma parcela, muitas vezes idosa da população, e que já tem algum comprometimento da visão, seja por diabetes, seja por hipertensão, por outras causas, e muitas vezes perda da visão também pelo próprio tumor, pelo próprio diagnóstico. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter o nosso primeiro médico oftalmologista aqui do hospital e uma central completamente equipada para que possa ter esses cuidados, então, com os pacientes em déficit visual. Além disso, um outro serviço que hoje a gente também só conta com ação de voluntários e de modo muito esparçado, que é a produção de perucas. O hospital, a partir do ano que vem, então, deve constituir uma unidade, uma fábrica de produção de perucas. E a ideia vai ser que a gente não só faça essa produção, mas como também a gente possa profissionalizar o paciente, chegando naquela que a gente considera uma das últimas etapas dentro de um processo de humanização dentro do hospital. O que a gente preconiza é que seja feito o tratamento oncológico, o tratamento do tumor, buscando a cura do câncer, e que, ao mesmo tempo, concomitantemente e a posteriori desse tratamento, seja feita a reabilitação. Além disso, a inserção do esporte na vida do paciente com algum tipo de deficiência e a última etapa, que seria a profissionalização. Então, no nosso sonho completo, o paciente vai entrar com o diagnóstico de câncer aqui no hospital, vai passar pelo tratamento e vai sair curado, reabilitado, tendo acesso a um esporte adaptado para suas novas condições físicas e também com a possibilidade de competir no mercado de trabalho e deixar de ser um indivíduo, muitas vezes, dependente do Estado para sobreviver e voltar a ser um agente produtor. Por acima de tudo o amor